Além do cheiro forte de esgoto, dona Bernardete, que tem a filha doente, tem medo de sair de casa. Isso porque a porta para a rua fica bem em frente a este córrego, que não foi canalizado pela prefeitura. Aqui, o esgoto de centenas de residências corre a céu aberto. A casa fica na sequência final da rua César Ciúlo, do bairro Vitória II, um local onde moram ao menos 11 famílias com crianças e idosos. Aqui, não passa transporte escolar e veículos de emergência, como ambulâncias, têm dificuldade de acesso devido à rua estreita. Mosquito, pernelongo, todo mundo pegou dengue aqui. Aí diz assim que aqui não é dengue, porque dengue é de coisas de água parada, isso eu sei. Só que eu peço ajuda para o prefeito, peço ajuda para o vereador, ninguém faz nada. O cheiro, até o cara da prefeitura chega ali em cima, meu Deus do céu, que cheiro, como vocês aguentam? Nós vamos pagar aluguel, nós vamos morar embaixo de uma lona? Não dá. O objetivo de vocês é canalizar? Eu quero canalizar, que o prefeito venha, que faça alguma coisa, bota uns tubos e até isso aqui, até lá embaixo, no final da rua. Além da canalização do córrego, um outro pedido dos moradores é que seja feita o quanto antes a instalação de uma barreira de proteção aqui nesse local. Isso porque diariamente passam por aqui muitas crianças, além de adultos, e também veículos. O medo é que algum deles possa cair dentro do córrego. Outro problema também é a questão do chão por aqui. Quando a nossa reportagem passou, a prefeitura acabou de espalhar brita. Mas o que os moradores querem mesmo é a possibilidade da implantação do calçamento. As crianças no verão, elas têm bastante bicicleta, correm aqui. Eu tenho uma hora dessa, uma criança cai aqui dentro e daí. Sem canalização do córrego, rua sem calçamento e também sem iluminação pública. Situações que causam indignação nos moradores que moram ali há mais de 20 anos. E dizem pagar impostos ao município através de serviços como água e energia elétrica. De acordo com os moradores, vários protocolos pedindo providências foram abertos na prefeitura. Mas os problemas não foram resolvidos. Fiz protocolo de tudo que tu imaginar, fiz. Só que não adianta. Eles querem que eu, sei lá mais o que eu faço. O que seria urgente fazer aqui nesse momento? A encanalizar essas tubas aí, que eu quero. Tampar esse buraco aqui pra mim. Pra terminar o cheiro? Termina o cheiro, esses mosquitos de noite. Não dá pra ficar aqui na área, dentro de casa, tem que estar tudo fechado. A reportagem do Bom Dia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social. Segundo o secretário, o local em que os moradores construíram as casas foi invadido no passado. E, na verdade, é uma área verde, o que impossibilita o município de realizar melhorias. Para explicar, Leandro, a situação dessas moradias, ou dessa área onde houve esta solicitação, da qual eles alegam não ter infraestrutura do município, esta é uma área verde do município de Erechinha, onde ela foi ocupada de forma irregular. Então, por isso ela não tem essas benfeitorias, por isso ela não tem, então, a canalização da sangra, porque, na lógica, ela teria que estar desabitada. Como houve a invasão, houve essa apropriação das pessoas nessa área, e, através de uma solicitação, então, ao gabinete do prefeito, que houvesse uma mínima melhoria, da qual houvesse, então, a possibilidade das pessoas adentrarem e saírem, quando, principalmente, no uso de veículos de socorro, que é ambulância, entendemos, então, que precisávamos fazer essa melhoria, que é botar a brita e fazer a compactação. Quanto à iluminação pública, ela não há, porque, legalmente, não há um poste originário ou colocado pela RGE neste local, nesta rua. Existe lá, sim, um eucalipto, do qual foi posto para se puxar a iluminação pública da frente do terreno, ou da frente dessa área verde, para que os moradores tivessem essa iluminação, essa energia elétrica, então, em suas residências. Já solicitamos, então, para a equipe externa de iluminação do município de Erechim, para que se desloque esse local e veja se há a viabilidade, se há a possibilidade, então, de instalação de, pelo menos, uma luminária, para que isso fique, então, um pouco mais claro e gere um pouco mais de segurança, então, para a população. Mas, claro que dentro do possível, Leandro, primeiro vamos constatar, contatar a RGE, ver se o poste é, então, colocado neste local pela RGE, da qual nos autoriza, então, a ocupá-lo para disponibilizar iluminação pública para a população. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, um projeto de lei pioneiro no Estado já está na Câmara de Vereadores. A legislação irá regularizar o local e outras áreas verdes que foram invadidas, possibilitando que os moradores comprem os lotes da Prefeitura nesses locais, passando a pagar IPTU e recebendo as melhorias desejadas. O que nós estamos reativando é o processo de regularização daquelas áreas verdes que estão à luz do TAC das áreas verdes, que é um trabalho que nós iniciamos lá em 2012, ele fluiu bem, basicamente, até 2016, fizemos uma pequena pausa em 2016 para não ter comprometimento com as questões eleitorais, e depois, basicamente, de 2017 até 2020, ele ficou parado. Agora nós estamos reativando esse processo, inclusive, daqui a alguns dias já deve estar na Câmara de Vereadores uma lei guarda-chuva para respaldar esse processo como um todo, e aí nós vamos acelerar esse processo de regularização. Nós temos hoje em Erechim por volta de 116 áreas verdes que estão ocupadas irregularmente, e aí nós estamos falando de ocupações, às vezes, que têm décadas, literalmente, 30, 40 anos de ocupação. E aí nós queremos acelerar isso para, justamente, trazer dignidade para essas famílias que estão morando nesses locais, e, quando eu falo dignidade, estou falando da concessão do título, efetivamente, de propriedade. Essas famílias vão ressarcir, obviamente, o poder público, porque essa regularização vai ser na base do ressarcimento, na base da compra dessas áreas, lógico, com preço e condição de pagamento especial, e, ao mesmo tempo, também fazer um resgate do aspecto ambiental, porque todas essas áreas que estão ocupadas regularmente, elas deveriam estar com vegetação, ou deveriam estar estruturadas para uso comunitário. Como elas não estão, e há muito tempo não estão, nós queremos, no processo de regularização, então, trazer dignidade no aspecto social e fazer as devidas compensações ambientais no aspecto ambiental.